Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tá tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba Intelectual Fazendo freestyle cê sabe que cê não foja Esse é o Borges, calma eu sou goleado ou sou borja Sabina meu mano que estilo é de artilheiro Por isso que o gol é certo cê sabe eu chutei primeiro É por isso que cê tá de soneca, cê nem é o borra Porque na batalha só borra a cueca Quando bate de frente que cê é eliminado E no quesito rima você sai rebaixado Uma extra da questão mané A borra é da cafedeira ou cê só ganha café Essa aqui é a barata cê sabe que eu faço flow Já que eu falei da fé, relaxa eu chego com o show É por isso que eu causo sua morte Eu ganho com fé cê não ganha nem sem contar com a sorte Porque essa é a diferença entre quem manda bem Óculos do Kurt Cobain, óculos do Rima não tem Essa aqui é o Celso sem gracinha Cê sabe mano o que eu já faço na sessão Era previsível que ia falar do óculos Relaxa amiga, eu já percebi sua armação Nossa, que rima, legal Agora eu te ensino aqui no instrumental Porque eu faço a levada Ele veio até de lupa pra poder mandar as decoradas Não é essa da questão Cê sabe na meu mano que aqui eu faço informação Até porque pra você o estado fica crítico Óculos não quer lupa porque o freestyle é científico É por isso que você é um vacilão Eu sou Chico Buarque fazendo a construção Porque você errou aqui na armação Borges unido de rima Minhas rimas armação Bora, afi Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para assim Mas tô aqui que é Borges 1 a 0 Borges Certo? Esse é o Kenai, fala pra mim que cê é MC, cê é carioca, tá onde pão até o Cristo vem aplaudir, só que você não consegue nem fazer, então começa a treinar pra ser bom no R.A.P. Ei, falou que Cristo vem aplaudir, o braço dele nunca fecha e eu explico para ti, pra ver como é que cê é tão capaço, foi no hip, pediu um abraço, e já ele até cruzou os braços, que cara legal, só que cê sabe que rimando você toma um pau, já que rimando você rima e é vagabundo, ele vai te abraçar pra mim te mandar pra outro mundo, é, tá beleza, eu vou pra outro mundo, pra ver como é que amigo você é oriundo, aí, olha só, falou pra tu, a estátua da liberdade enfiou a tocha lá, é olímpica no seu cu. Aí, aí, cê vem falar essas bosta com papo contraditório, cê entortou a torre de pisa com seu anal giratório, seu trança, puro de quem está tudo enfocado, sabe que cê é um bosta e tá sendo amassado. Eeeeee, assim ó, assim ó, ó, essa rima eu já ouvi, são conteúdo e sua rima não é efêmera, tu perdeu, teve big bang e derrubou as torres gêmeas. Ae, cê quer gastar um amigo, irmão, cê acha que cê vai me ganhar puxando uma gastação? Biche, ó que valentão, com fogo no seu cu, zucão e erupção, cê afasta, eu vou ser bem verdadeiro, só que seu amigo imaginário é um bombeiro. Para de falar de vulcão, amigo, cê sabe que agora aqui cê vai ficar fudido, seu cu é alargado e não se engane, seu cu é tão largo que se você perda, tente tsunami em Miami. berra... VENCERO! 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 O TARCERO NÃO TEM MUITO LOGO, VOU BRINCAR SANGER! SANGER! RALF DJ, SORTAR NOIS! LOW! 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 Ei, 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 ei! Beat é de trap, tá ligado? Vagabundo que rimando aqui tá uma beleza Mas como o borde tem a língua presa? Ele rimando nesse beat aqui, tá uma begueja Ai, tá ligado mano? Vou fazendo meu freestyle e jogar rena sobre a mesa Não vou gastar mais o seu vocabulário Porque todo mundo já entendeu que sua língua é a begueza Engraçado você fazendo rima Meu mano, tenho disciplina Agora eu faço o bagulho que é muita minha doutrina Sabe por quê? A língua é presa Vai rimar eu faço com amor Porque mente voando igual com dor E hoje você termina aqui com dor Só tomando um flex, tá devagar o vagabundo que não fruto relax Tá ligado mano, você quer me gastar, mas sua língua é presa Isso nada mudará É por isso que você é muito fraco, não tem disciplina Você pode tomar o Dorflex Minha dor de cabeça não cura com corestina Cê tá ligado meu mano, porque você é muito fraco Aqui na moral vem com gastação idiota Eu sou mais psico, entro no seu mental Ei, tá estressado por quê? Só porque rimando aqui nesse beat ninguém te socorre Toma cuidado amigo, depois que o fósforo esquenta a cabeça no final ele sempre morre Ai, tá ligado mano Gamer mas aí não paga nada Tá ligado vagabundo que eu vou chegando agora Eu só queria mesmo ver sua vizinha pelada O meu look é muito louco eu vou gastar Na cena do rap agora pra improvisar Agora eu vou chegando na brisa Eu duvido você dizer Raralar o Loraliza E eu não quero falar Mas cê tá ligado que eu fiz Hey, 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 Whoa! Ó eu intelegal Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho para as rimas do Kenai! Borges! É isso aí, Kenai Geek em próxima fase, certo?